Não consigo tocar na segunda oitava, não consigo manter uma nota, não tenho afinação, o som não fica limpo, o som sai sujo, sai feio e eu não consigo manter essas notas por muito tempo. Se você se identificou com alguma dessas coisas, fica comigo porque hoje eu vou te ajudar a solucionar esse problema na segunda oitava. Caso você não me conheça, eu me chamo Edilson Júnior, sou flautista, professor de flauta transversal e mentor de flautistas incríveis e esse é mais um Falando de Flauta. Esse quadro semanal aqui no Instagram, onde a gente conversa um pouco sobre flauta, eu trago algum assunto, trago algum conteúdo relacionado a flauta transversal e hoje não poderia ser diferente, porque hoje a gente vai falar sobre segunda oitava da flauta, região média e como você pode fazer para tocar nessa região com conforto, tranquilidade e confiança. Afinal, se a gente está com medo, se a gente está inseguro, se a gente está nervoso, isso vai ser repetido no nosso som e a gente não vai conseguir tocar de forma correta. Bom dia Joaquim, tudo bom? Seja bem vindo meu querido. Você já toca flauta, é flautista, é instrumentista de algum instrumento, conta um pouquinho mais para mim. Então, hoje a gente vai estar falando sobre segunda oitava, eu vou passar para você primeiro alguns motivos sobre porque você talvez esteja tendo dificuldade nessa região e depois eu vou passar aí soluções para você. E fica comigo até o final da live porque no final eu vou passar um exercício que todos os meus alunos fazem, que eu fiz quando iniciei meus estudos e que ajuda demais a trabalhar essa segunda oitava, região média da flauta. Então, primeira coisa, eu preciso apresentar o que é a região média da flauta, que pode ser que você esteja pensando que seja outra região ou até mesmo que você não conheça as notas específicas. Então, a segunda oitava da flauta, ela vai abranger aproximadamente do Si ou do Dó da segunda oitava, essa nota aqui, até aproximadamente o Si ou o Dó da terceira oitava. Vai variar muito de professor para professor e de método para método também. Mas a gente vai ficar nessa região, entre a região grave, primeira oitava da flauta e a região aguda, terceira oitava da flauta. Então, vai abranger essa faixa de notas aqui. Descendo. Então, essa é a região média. E o grande desafio dela, na verdade, toda região vai ter seu desafio, toda região vai ter a sua dificuldade na hora de tocar. Bom dia, Barral, tudo bom, meu querido? Seja muito bem-vindo. Hoje, a gente está falando de segunda oitava, região média da flauta. E como eu estava falando, o grande desafio na hora de tocar essa região é porque, do meu ponto de vista, ela é uma região intermediária. Então, principalmente para quem está começando, para flautistas iniciantes que não tem tanta base no instrumento, não tem tanta noção perceptiva, às vezes é muito difícil a gente ter noção se a gente está tocando as notas certas. Porque a gente não está nem grave demais para ficar na primeira oitava e nem agudo demais para ir para a terceira. E fora que quando a gente fala de harmônicos, fala de outras notas que a gente consegue tocar com as mesmas digitações, aí complica mais ainda. Então, a gente, às vezes, não tem muita segurança, não tem muita confiança e não tem muita certeza se a gente está tocando na região certa, se a gente está tocando as notas corretas e se elas estão sendo mantidas. Porque como a gente vai ver mais para frente, se a gente não sopra da forma correta, se a gente não mantém essa coluna de área estável, as notas que estavam na segunda oitava e que estariam nessa oitava vão cair, vão descer e, às vezes, a gente pode nem mesmo perceber. Então, você pode estar se acostumando a tocar errado, você pode estar se acostumando a tocar na região errada, às vezes, acha que o problema é uma afinação, acha que é um problema da flauta, mas é só uma questão de ajuste. Então, já começando, falando de alguns motivos que podem estar impedindo você de não tocar, podem estar impedindo você de tocar nessa região, eu pontuei quatro aqui. Direção errada, quantidade errada, velocidade errada e embocadura com problema. E eu vou explicar um pouquinho melhor cada um deles. Então, toda a região da flauta, eu gosto de pensar assim na minha metodologia, que toda a região da flauta vai ter um equilíbrio entre três coisas. Quantidade de ar que você sopra, direção, o ângulo onde você vai soprar e velocidade desse ar. São esses três elementos que a gente vai combinar enquanto a gente estiver tocando e é a combinação desses três elementos que vai fazer com que você consiga tocar em cada região. Então, se um desses aqui não entra em equilíbrio, se um desses aqui não é feito de forma correta, não é feito da maneira certa que deveria acontecer, a gente não consegue tocar. Ou a gente até mesmo consegue tocar, mas toca com muita dificuldade. Toca sofrido, não consegue tocar direito. Então, a gente precisa entender para cada região, isso vai ser diferente para cada uma das três regiões da flauta. E eu vou explicar um pouquinho melhor como você pode fazer isso na região média. Então, começando com direção do ar. Na hora de tocar na região média, eu quero que você imagine que você está soprando para frente. Imagina que você está apagando uma vela de aniversário. Tem uma vela bem aqui na frente, pode estender a mão se quiser, e você está soprando nela. E parece um pouco óbvio falar que você vai soprar para frente, afinal ia soprar para cima, para baixo. Mas quando a gente sai da região grave, que é a região antes dessa, na região grave a gente precisa soprar mais para baixo. Então, o direcionamento do ar não é tanto para frente, é um pouco mais direcionado para baixo. Então, essa diferença, essa questão de ângulo, vai permitir com que a quantidade certa de ar entre na flauta, na velocidade certa e na temperatura certa para você conseguir tocar nessa região de forma confortável. Então, você vai soprar mais para frente. Sobre quantidade de ar, você vai soprar um pouco mais. E sobre velocidade de ar, você vai soprar mais rápido. E por que você precisa soprar mais rápido? Saindo da região média, a gente tem logo abaixo a região grave. Ou seja, dentro dessa segunda oitava que a gente está tocando, existe toda uma oitava de notas abaixo. Se a gente não sopra com a velocidade correta, com a pressão necessária para essas notas, a tendência é que elas caiam de volta para a primeira oitava. E acontece um fenômeno muito comum de desafinação, que é o seguinte. A gente começa tocando aqui no céu e depois cai de cara na terra. Conta para mim se isso aqui já aconteceu com você. Começa a tocar de um jeito e depois a nota simplesmente cai. E a gente não consegue manter justamente por isso. Velocidade está errada, direção está errada e quantidade está errada também. Então, a gente precisa se atentar com essas três coisas. E a última que eu falei foi embocadura. A embocadura, para todas essas regiões, ela vai ser especial, vai ser necessária, porque a embocadura é justamente a base do nosso som. E o que é que eu tenho para falar sobre embocadura? Se a gente toca com uma embocadura errada, que seria o quê? Uma embocadura tensionada, uma embocadura que a gente não tem controle, fica muito difícil ter controle de qualquer um desses três elementos. Então, a embocadura eu quero que você pense como se fosse o suporte, como se fosse a base para você conseguir tocar nessas regiões, para você conseguir tocar em qualquer região da flauta com conforto, com som bonito, com som afinado e com som limpo e bem cheio. Deu para entender? Comenta aqui para mim se está ficando clara essa explicação, se você tem alguma outra dúvida, alguma outra dificuldade, que a gente está falando agora justamente sobre os problemas. Já já vou passar a solução para você. Então, a gente entendeu que esses três elementos são necessários, esses três elementos são importantes. Na verdade, esses três elementos são tudo o que você precisa para tocar nessa região da flauta. Velocidade do ar, direção do ar e quantidade do ar. Entendendo isso daqui, você pode começar a fazer os experimentos, os testes e os ajustes. Por quê? Isso aqui não é uma coisa fixa. Então, você vai precisar experimentar e adaptar para as suas necessidades. E por que eu estou falando isso? Porque cada flautista é diferente. Cada flautista tem uma constituição física diferente, uma forma de soprar única, uma flauta diferente, uma forma de produzir som diferente também. E é por isso que a gente sempre precisa pegar esses conceitos, esses termos, esses assuntos e adaptar para o que a gente tem na nossa realidade. Então, pode ser que eu passe para você, por exemplo, uma direção do ar que não seja tão agradável para você, porque os nossos lábios são diferentes, porque o nosso queixo é diferente, porque o nosso nariz é diferente. Porque a direção onde você sopra é diferente da direção que eu sopro. Por isso que é tão importante que a gente experimente, que a gente teste, que a gente treine com calma, paciência e dedicação para ir entendendo aquilo que funciona melhor para a gente. E é por isso que um professor é tão importante nessa caminhada. Porque o professor vai ser justamente essa pessoa que vai conseguir perceber você, vai conseguir ver você tocando, entender como sua embocadora funciona e dar os direcionamentos de como você pode tocar da melhor forma possível. Adaptado para a sua forma de tocar, para o seu jeitinho único, que é só seu e esse jeito único de tocar, essa sua identidade, sua marca como flautista. Então, entenda que essas três coisas não são fixas. Você precisa soprar mais para frente, mas o tanto desse para frente que você precisa soprar é uma coisa que você vai precisar experimentar para entender ou pedir auxílio para um professor, outro flautista ou outro profissional que possa auxiliar você. Você precisa soprar mais, mas esse mais, esse quanto aqui não é uma medida exata, então você precisa ir experimentando. E você precisa soprar mais rápido, mas essa velocidade também não é exata, eu não consigo passar uma velocidade tabelada para você. Mas eu vou passar no final dessa live um exercício que você pode fazer para entender como isso se aplica para você, tá bom? Então, a gente entendeu essas coisas, a gente entendeu direção do ar, entendeu quantidade, entendeu velocidade, entendeu embocadura. É muito importante que a sua embocadura permaneça relaxada, porque é só uma embocadura relaxada, a embocadura realmente ideal para você. Caso você não saiba qual é a embocadura ideal, a gente já tem um episódio falando só sobre embocadura e como você pode encontrar a melhor embocadura para você atualmente. Mas é só essa embocadura que vai permitir que você consiga aproveitar 100% da sua capacidade. Às vezes até 200%, 300%. Então, mantenha a embocadura relaxada, mantenha você mesmo relaxado, porque se a gente tensiona, se a gente acaba trazendo essas tensões, isso vai se refletir na nossa forma de tocar. Então, não precisa ter medo dessas notas. Se a gente está com medo, se a gente está nervoso, tá seguro, meu Deus do céu, não vai sair, a gente toca desse jeito, a gente toca tensionado, o ombro tensiona, o dedo tensiona e a nossa embocadura também. Olha o Joaquim comentando. O professor já toca com o tempo, mas às vezes na segunda e oitava tenho dificuldade com a nota Mi. Na primeira e na terceira já não tenho. Aí a gente entra numa questão super interessante. Como eu falei, primeiramente, obrigado pela participação, obrigado pela pergunta e pelo comentário. Como eu falei que cada flauta está tendo um jeito único de tocar, cada flauta vai ser diferente também. Então, a gente vai precisar experimentar na nossa flauta, na flauta que a gente tem atualmente, quais são as notas que desafinam com mais frequência, para a gente corrigir, e quais são as notas que a gente tem mais dificuldade em tocar, naturalmente. Então, vão ter algumas flautas, isso vai depender de material, vai depender da forma como ela foi construída, vai depender de sapatilhamento, vedamento, regulagem. Mas, dependendo da flauta, vão ter flautas que você vai ter mais facilidade em tocar nos agudos, e flautas que você vai ter mais facilidade nos graves. Assim como flautas que a gente vai ter mais dificuldade com algumas notas específicas, que em outras flautas já saem mais confortáveis e mais tranquilas. Não quer dizer que isso seja desculpa para a gente não tocar todas as notas. A gente precisa tocar todas as notas, precisa desenvolver um som bom. Mas, inicialmente, fica mais fácil tocar em algumas regiões para algumas flautas e algumas notas também. Em relação à nota Mi, que você falou que tem essa certa dificuldade, as primeiras coisas que eu aconselharia você verificar são, primeiro de tudo, sapatilhamento e regulagem, então você dá uma conferida na sua flauta, se na chave do Mi está tudo certinho com a sapatilha, você pode olhar por aqui, ver se ela não está rasgada e depois ver se ela não está vazando. Como você consegue tocar na primeira oitava e na terceira oitava, seria interessante ver se não aconteceu nada com a regulagem ou se não é só forma de soprar. E sobre a forma de soprar, eu vou passar um exercício para você, porque eu disse que vai variar muito de flauta para flauta, mas tem algumas notas que são um consenso, que são um pouquinho chatinhas de tocar, e a nota Mi da segunda oitava é uma dessas. Poderia fazer uma live só para a gente ficar falando mal de nota. Mi da segunda oitava, Fá sustenido da terceira oitava, Dó sustenido em qualquer oitava são notas um pouquinho chatinhas de tocar em questão de afinação e sonoridade. Então a gente vai entendendo quais são essas notas que são um pouquinho mais complicadas, mas eu vou passar para você um exercício, vou passar para todo mundo que está vendo essa live e você já aproveita para fazer comigo, que vai ajudar você a encontrar a sonoridade dessa nota Mi, tá bom? Porque o que também pode estar acontecendo é que você pode estar de repente soprando demais nessa nota. Inclusive, conta para mim o que acontece com essa dificuldade. Conta para mim se você sente que a nota não sai, se ela sai em um som estranho. Porque o que pode estar acontecendo também é que você está com tanta potência na hora de soprar que você está soprando demais e a nota está passando. E o exercício que eu vou passar agora vai ajudar você a entender direitinho essa questão da velocidade de ar. Então, qual que é esse bendito exercício que eu estou falando desde o começo dessa live? Esse é um exercício que eu iniciei meus estudos fazendo e todos os meus alunos das minhas mentorias personalizadas conhecem. Porque em algum momento eu vou abrir minha boca para defender esse exercício porque eu acho ele maravilhoso. Um dos melhores exercícios que tem para a gente fazer na flauta. Todos os meus alunos particulares sabem disso e os alunos do curso Flauta Elementar também porque a gente tem uma aula só para esse exercício, de tão especial que ele é. E ele vai ser um exercício com oitavas, ou seja, a gente vai tocar as mesmas notas, mas em intervalo de uma oitava. Como é que vai funcionar? A gente vai começar pegando uma nota Sol, Sol da primeira oitava mesmo. E primeiro a gente vai só achar esse Sol. Eu quero que você ache para mim o Sol mais bonito de hoje. Como se esse Sol fosse a coisa mais importante do seu dia. Depois que você achou esse Sol, você vai continuar tocando ele. E eu quero que você, aos poucos, imagine que você está soprando mais rápido. Não mais forte, mais rápido. Então... A gente aumenta só a velocidade. E a gente vai ver o que vai acontecer com a nota. Então... Tocou o Sol e... Aumentou a velocidade. A nota subiu uma oitava, foi para a região média. Quando ela subir, eu quero que você mantenha pelo tempo que você conseguir. Mais uma vez. E não tem problema se essa mudança de notas não acontecer na hora. Como não está acontecendo agora. Eu quero que você vá justamente experimentando. Para você entender exatamente quais são os limites da sua forma de soprar. Que, ah... Se eu soprar um pouquinho menos, a nota cai. Se eu soprar um pouco mais, ela já passa um pouco. Fica desagradável. Esse é um exercício... Ah... E outra coisa. Esse exercício não é para fazer articulado. A gente pode fazer articulado. Mas, inicialmente, eu quero que você faça tudo ligado. Sem articular. Porque, para esse exercício... Exercício de flexibilidade assim. A gente tem a tendência muito forte de usar a língua como suporte. Então, você usa a língua para impulsionar o seu ar. O que acaba tornando esse exercício, de certa forma, um pouquinho fácil demais. Um pouquinho mais fácil do que ele deveria. Então, tudo ligado para você realmente sentir como essa mudança acontece. E o que é que eu quero que você pense? Primeiro, é velocidade. Não força. Não é para soprar forte. Não é para ficar com cara feia. Para ficar tensionado. Você simplesmente vai soprar mais rápido. E, segundo, não mude a sua embocadura. Não tensione. Na hora de tocar, não faça isso daqui. Eu não quero que você mude a sua embocadura de forma alguma. Mantenha ela fixa. O que vai mudar é só a velocidade do seu ar. Mantenha ela o mais parada possível. E esse exercício, você vai fazendo nota por nota da flauta. Então, a gente começou no Sol. Depois do Sol, você pode tocar Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Dó. E vai até onde você conseguir. A partir do Dó, a gente já está indo para a terceira oitava. Você pode fazer subindo. E, à medida que você for subindo, a velocidade vai ser maior. E, depois, você pode fazer descendo. Que, aí, você vai precisar aumentar a velocidade. Mas, de uma forma um pouco mais gentil. Um pouco mais delicada. Afinal, essas notas são mais gentis. São mais sensíveis. Não são tão estáveis na hora de tocar. E, a respeito da dúvida do Joaquim, você pode experimentar fazer esse exercício na nota Mi, meu querido. Começa com o Misão grave da primeira oitava. Acha só ele. E, falando rapidinho de primeira oitava. Aquela questão de direção, velocidade e quantidade. Direção. Você vai soprar mais para baixo. Quantidade. Vai ser um ar um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais espaçado. A gente não sopra com tanto foco. De velocidade, o ar sai bem devagar. Então, imagina que você está com uma batata quente na boca. Abre bastante espaço. Como se a gente estivesse bocejando. E sopra bem devagar. Como se esse ar fosse uma neblina, uma fumaça. Bem devagarinho. Para essas notas saírem com mais força, mais projeção. Achou esse Mi? Você não vai mudar a digitação, não vai mudar a embocadura. Você só vai soprar mais rápido. Achou essa nota? Toma cuidado para não passar. Porque se a gente passar, vai sair um som um pouquinho estranho. Que é super comum de acontecer na segunda oitava. Então, é por isso que esse exercício eu achei ele tão maravilhoso. Porque a gente realmente consegue entender qual que é esse limiar. Qual que é esse limite que a gente tem que soprar. Se a gente passar nem que seja só um pouquinho, um fiozinho de cabelo. A nota já sai. Porque a flauta é um instrumento super sensível de tocar. E esse exercício vai ajudar você justamente a não ficar mais tocando pisando em ovos. Você vai começar a ter mais segurança. De onde você tem que posicionar as notas para tocar. De onde você tem que tocar. Como tocar. Em que velocidade soprar. Em que direção. Em que quantidade. Esse exercício é maravilhoso. Não subestime esse exercício. É um exercício que eu faço até hoje, inclusive. Faço para todos os alunos. Sou o maior fã e defensor desse exercício de oitavas. Porque ele realmente faz diferença e realmente ajuda. Para flautistas de todos os níveis. Então, caso você esteja começando. Está achando esse exercício muito difícil. Ele é um exercício maravilhoso para soltar essas notas. Essas regiões. Quando a gente começa no instrumento. A gente tem muitas dúvidas sobre as regiões. Já aprendeu a tocar as primeiras notas. Não sabe tocar uma oitava completa. Toca com as notas que você conhece. Porque essa divisão de oitavas. Essa alternância entre essas oitavas. É o que a gente mais vai fazer na flauta. Na hora de tocar. É o que a gente mais vai fazer. Essa mudança. No ângulo. No registro. Na direção e na velocidade do ar. Por isso a gente precisa estar bem consciente disso. Tá certo? Então, não tensione na hora de fazer esse exercício. Foque na qualidade do seu som. Mais uma vez. Esse exercício ele não vai resolver tudo. Eu ainda aconselho. Eu ainda recomendo. Acompanhamento de algum técnico. Algum professor. Algum orientador. Mas caso você esteja seguindo nessa estrada sozinho. Ainda não está com o professor. Ou quer um diferencial nos seus estudos. Quer dar um passo além. Esse exercício vai dar um bom norte para você. E um bom direcionamento. Ajudar você a entender como é que você tem que soprar na flauta. E ajudar você a ter mais clareza e constância no seu sopro. Porque uma vez que a gente entende como a gente tem que soprar. Não vai mais acontecer aqueles problemas da gente tocar lá em cima. E a nota cair. O som fica sujo. O som fica feio. Desafinado. Porque você entendeu como você tem que soprar. E isso ninguém consegue tirar de você. Você pode trocar de flauta. Pode pegar uma flauta diferente. Pode passar muito tempo sem praticar. Muito tempo sem estudar. Mas uma vez que você entendeu como isso funciona dentro de você. Como você tem que soprar. Uma vez que você já fez e viu que dá certo. E praticou até entender isso. Não tem como tirar isso de você. E aí a partir daqui a gente vai só melhorando e ampliando esse controle. Aumentando os intervalos. Mudando as oitavas. Mas essa relação é a principal coisa que eu quero que você entenda. E se você sair dessa aula de hoje entendendo como essa relação funciona. E entendendo como você pode praticar ela. Meu papel aqui já está completo. Porque era isso que eu queria passar nessa live. Então a gente está encaminhando para o final dessa live. E se você tiver alguma dúvida. Se você tiver alguma pergunta. Algum comentário. Aproveita para fazer logo. Que a gente já está finalizando essa nossa live sobre segunda oitava da flauta. E como você pode fazer para destravar ela de vez. E como eu disse que esse exercício. Ele não vai resolver tudo. Mas vai ser um norte. Caso você esteja sem direcionamento. Se você está começando os estudos. Ou está querendo começar. Mas não tem direcionamento. Não tem noção de como fazer para estudar. Está perdido por aí. Está patinando. Mas tem muita vontade de aprender a tocar. Eu tenho um convite para fazer para você. Caso você não saiba. Eu tenho um curso online chamado Flauta Elementar. É um treinamento onde eu faço você tocar. Do zero a sua primeira música em até dois meses. É um curso 100% online. Onde você tem meu acompanhamento durante um ano. Tem material de apoio. Playback, apostila e método próprio. Para auxiliar você nesses estudos. E ele está com vagas abertas. Está com turma aberta. O pessoal está aprendendo a tocar. Então se você quiser aprender a tocar flauta de forma leve. Descomplicada. No seu ritmo. Sem precisar estudar o dia inteiro. Sem precisar se matar estudando. Sem duvidar de você. Sem ficar inseguro. Achando que você não é capaz. E sem precisar de um monte de método e exercício para evoluir. Eu tenho esse caminho para você. Onde você pode aprender de forma leve. Descomplicada e divertida. Porque eu acredito que flautear pode ser uma coisa leve e divertida. E porque eu acredito que qualquer pessoa pode aprender a tocar flauta. Então esse é o curso para você que está começando do zero. Está iniciando. Ou então já toca algum tempo. Mas não tem tanta segurança na sua base na flauta. O meu outro convite é para você flautista que já toca um tempo. Está no nível intermediário. Está no nível avançado. Ou até mesmo está começando agora. Mas quer um acompanhamento mais especializado. Caso você não conheça. Caso você não saiba. Eu tenho uma mentoria personalizada. Que é um modelo de mentoria. Onde você tem aulas individuais comigo. Uma vez na semana. Nessas aulas a gente consegue trabalhar na base do seu som. Na base da sua técnica. Corrigir qualquer problema que você tenha. E eu consigo realmente trazer um ensino 100% personalizado para você. Então a gente vai pegar os seus objetivos. Vai pegar o que você quer aprender. Vai pegar o que você tem dificuldade. E vai trabalhar diretamente em cima disso. Para você aprender. De forma leve. Descomplicada. Divertida. E de forma rápida e eficiente. Então caso você queira sentar na minha mesa. Caso você queira ter esse acompanhamento. E decolar na hora de tocar. Os links para esses dois cursos. Para esses dois modelos. De mentoria e de curso online. Vão estar no link da minha bio. Pode clicar lá. Ou então pode me mandar uma mensagem. Que a gente conversa um pouquinho melhor. Eu que agradeço Joaquim. Muito obrigado pela participação. Obrigado por estar aqui. Nessa sexta-feira de manhã cedinho. Eu espero que você consiga resolver esse problema. Conta para mim. Pode mandar um direct. Pode comentar em algum outro lugar. Se você tem mais alguma dificuldade. Se essa dificuldade se manteve. Ou se você conseguiu resolver. Que eu vou ficar muito feliz. Se você tiver conseguido resolver. Tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. A gente vai se falando durante a semana. Semana que vem tem mais um Falando de Flauta. Onde a gente vai conversar sobre mais. Algum outro tema relacionado a esse instrumento tão maravilhoso. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Muito obrigado para você que ficou mais preso a sair. E muito obrigado para você que está assistindo o replay. Bom final de semana. Boa sexta-feira. E bons estudos. Tchau, tchau.